Os anos passou, as coisas mudaram As mulheres tá correndo dos cara que tá quebrado Por vale, por vale, por vale o que tá no bolso Pato não vira otário, pra tu não vira otário Elas gostam de quem tem dinheiro, gostam de quem é milionário Elas gostam de quem tem dinheiro, gostam de quem é milionário A lista de mulher só não é maior do que a ficha criminal Porque eles roubam todo dia, esse é o bandido PC Porra, o terror da pista, esse é o bandido PC Porra, o terror da pista, tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando nessa novinha Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando nessa novinha Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando nessa novinha Ae, atenção runner, esse é meu mano DJ Vitinho do PC É do jeito que tu gosta, caralho Ae mulher Astro de Belo Horizonte, é o jeito TL, MPC Os anos passou, as coisas mudaram As mulheres tá correndo dos cara que tá quebrado Por vale, por vale, por vale o que tá no bolso Pato não vira otário, pra tu não vira otário Elas gostam de quem tem dinheiro, gostam de quem é milionário Elas gostam de quem tem dinheiro, gostam de quem é milionário A lista de mulher só não é maior do que a ficha criminal porque eles roubam todo dia Esse é o bandido do PC, porra, o terror da pista Esse é o bandido do PC, porra, o terror da pista Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando nessa novinha Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando nessa novinha